Me chamo Eduardo Coraça, sou um nutricionista clínico e venho agradecer muitíssimo os donos do espaço porque já eram queridos, já tinham sido meus alunos e agora tenho o prazer de poder ensinar e a gente fazia essa parceria, então de muitíssimo parabéns pelo espaço, lindo e todo bioconstruído, é literalmente o futuro, espero eu. Eu acredito que o diferencial dessa palestra, que talvez vocês ainda vão demorar talvez 50 anos para ouvir outro nutricionista ou outro profissional da área de saúde falando algo similar, infelizmente, é que eu há 13 anos vivo de comida crua, eu sou o crudívoro, uma pessoa que só como alimentos cruz e baseado em frutas e vegetais, ou seja, uma dieta frugívora. Eu cresci como uma criança bem doente, aos 22 anos me vi confrontado com diabetes, fazer duas cirurgias e isso me motivou a buscar soluções para os meus problemas. Como eu passei a minha vida inteira tomando remédio, indo a médicos e seguindo as recomendações doenças usuais, mas obviamente nunca me fez muito sentido tomar remédio e cortar parte do meu corpo, que a gente chama de cirurgia, eu acabei felizmente esbarrando, óbvio, tentei os nutricionistas usuais na época, a minha nutricionista até brinquei na rádio, ela falou pega leve com leite que é alergeno, pega leve com churrasco que é cancerígeno, ela não falou que eram aminas heterocíclicas e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos sendo formados durante o processo de pirólise, mas você imagina mais ou menos que você não quer desenvolver câncer, então... Aí o meu principal, o ortopedista mais famoso do Brasil na época falou, olha, eu falava pra ele, doutor, tem uma dor na parte inferior da coluna, ele fala, jura, você tem lombalgia, aí você, ó, você pagou, na época seria uns 200 reais, hoje em dia seria uns 800, 16 anos atrás, pra ele traduzir o que eu disse pra ele do português pro latim, qualquer um que aprende medicina e nutrição sabe que lombalgia significa dor na lombar, o que eu falei pra ele em português, então, no final das contas, eu vi que nada tava adiantando, eu tinha tentado todo tipo de tratamento, terapia, inúmeros tipos de médicos diferentes, nutricionistas, etc, e vi que a minha saúde tava em jogo, eu ia acabar tendo problemas gravíssimos muito cedo, acabei felizmente indo buscar, esbarrei com o conceito de uma dieta plant-based, ou seja, uma dieta estritamente de origem vegetal, é, aonde o doutor Jim Ornis e o Caddo Essosim mostraram reversão de doença cardiovascular, que mata mais ou menos 40% da população mundial, simplesmente com intervenção de dieta, o Ornis mostrou com estilo de vida também, mas o Essosim mostrou com só dieta, é, eu fiquei completamente extasiado, no mesmo dia, acabei esbarrando com o conceito de crudivorismo, eu me lembro disso há 13 anos e meio atrás, quase, descendo em casa, né, tinha voltado a morar com meus pais e falei, olha, não cozinha mais pra mim, que eu não como mais comida cozida, isso tem 13 anos, é, eu realmente não imaginava o caminho que isso ia tomar, né, é, é, dona Thaís ali, né, nem eu imaginava, né, todo mundo, a família toda dizia, teu filho, teu filho, que aí era só teu filho, teu filho ficou maluco, né, eu só tava quase 30 anos, ainda bem que eu, eu sempre, é, seja a pessoa maluca, ou seja, lá o que seja, se você disser aqui pra mim, ah, eu quero ser, eu me enxergo, seja o melhor da região, cada dia, pra eu falar, seja o melhor da região, né, aí como ele disse que tira fazer vitamina de banana com água, porque o primeiro vídeo do canal do YouTube foi um vídeo de banana com água muito tosco, muito tosco, numa câmera muito tosca, e todo mundo fez piada, pra misturar banana com água, sabe, você não precisa fazer vídeo nem botar no YouTube. E a impressão é que todo mundo pergunta, você faz vitamina de banana com o quê? Todo mundo pergunta, a primeira coisa que eu quero dizer, parece que a preocupação das pessoas é a vitamina de banana. Porque a vitamina não é sem leite. Não, 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 leite não, né, secreções mamárias de um ruminante, com, usualmente, formol, pasteurizada, né, que é cozida, né, com, como a própria Anvisa permite, né, com células somáticas, que em outras palavras significa pus e sangue, né, tem uma quantidade limite de pus e sangue no leite, é, é, que a maior parte das pessoas não sabe, de vacas injetadas com RBGH, Recombinated Bovine Growth Hormone, da Monsanto, que é pra ela produzir mais leite, isso causa um aumento de IGF-1, um hormônio correlacionado a câncer, né, vacas constantemente inseminadas, então elas estão constantemente prensas, então tem mais níveis de estrogênio, entre outros fatores, maléficos, vacas injetadas com antibióticos, comendo ração industrializada com conservante e com os peixes do mar, que as vacas hoje em dia são o principal carnívoro que a gente tem, né, o ser humano consome muito menos peixe do que vacas hoje em dia, né, mas... Vulgo leite. Vulgo leite, que a gente chama, né, eufemismo, novamente, né. Eu tô tomando meu café com leite, ficava muito tranquilo, aí vem ele me dar aquela ação do que contém do leite, e finalizando, e pus, não sei o que, a gente tem mais anos. Pessoal cremoso. Pessoal cremoso, eu acho. Ah, então esse é o marelado do leite, eu descobri o que é. Cremozinho. E rolou, legal. Bom, mesmo depois de 10 anos palestrando ainda, né, tendo um TEDx nas costas, entre outros palestras para eventos bem grandes, eu ainda me emociono com o assunto, né. Mas, se eu só me perguntar, você chegou a ser classificado como diabético tipo 2? Não, não tinha sido classificado, porque eu era um garoto de 20 anos, você realmente não vai fazer exames de glicemia, etc. Só que depois de estudar, eu descobri que eu tinha fadiga crônica, polifagia, poliúria, polidipsia, os usuais sintomas de diabetes, né. Então, por mais que eu não tinha sido comprovado por exames, os sintomas estavam bem graves, né, e obviamente bem evidentes, que era, no mínimo, uma pré-diabetes bem avançada. Eu vou abrir para perguntas no final da palestra, tá? Mas, é, não, não, sem problema nenhum. Eu peço só para a gente manter um flow da coisa, apesar das piadas, etc. Dona Thaís entrar também no meio, mas prometo que eu vou abrir para perguntas no final da palestra, mas é só para enfatizar o quanto, não só isso, obviamente, foi extremamente benéfico a mim, eu devo minha vida a essa informação, porque não só mudou, me permite estar aqui hoje, porque eu realmente acho que eu não estaria vivo 14 anos depois, como a qualidade de vida é imensuravelmente melhor. A qualidade do funcionamento físico e mental é imensuravelmente maior. Ou seja, eu sou muito mais inteligente, muito mais capaz fisicamente e muito mais capaz de desempenhar trabalho. É que nem um combustível num carro, se você botar um combustível ruim e tratar mal do carro, ele vai ter um tempo de vida muito menor. Por isso que a gente não bota álcool sujo em Ferrari da Fórmula 1. Então, e só para enfatizar o quanto, não só eu acredito que fez bem para mim, mas o quanto eu acredito nessa informação, sendo literalmente a cura planetária. a forma que a gente tem mais eficaz e mais efetiva, a única forma realmente de autossustentabilidade do globo, como um todo. Mas infelizmente não vai dar para explicar aqui todos os fatores que isso anexa, mas ainda assim, você acha que seria muito ruim, eu acho que eu vou pingar até o final da palestra, você acha que seria muito ruim ligar? Ótimo. Agradeço. Só para... Fui botar uma roupa social, né? Devia ter vindo de bermuda e camisa, que é o que eu acredito, né? Mas é... É... Agradeço, Kiko. Então, é... Bom, isso acabou me motivando a... Em poucos dias de uma dieta crua, baseada em frutos e vegetais, como eu faço hoje, eu fui alérgico a minha vida inteira, é... Estava fazendo tratamento, aqueles tratamentos imunológicos de alergia, é... E em três dias eu nunca mais tive alergia, né? Tem 13 anos que eu praticamente não dou mais um espirro sequer, nunca mais tive uma crise alérgica, bronquite, faringite, laringite, nunca mais tive um resfriado, uma tosse, uma dor de garganta, praticamente um espirro também, a não ser que se exponha muito a... É... Cigarros e coisas do gênero, locais fechados, mas ainda assim, é... Controlo meu peso facilmente, né? Tem 13 anos que eu nunca mais pensei em controlar peso, eu como até 5 a 6 quilos de comida num dia, e mantenho o percentual de gordura de atleta, sim, é... Frutos e vegetais são extremamente hipocalóricos, então a quantidade de comida que a gente come é drasticamente maior do que comida cozida, né? Porque arroz, 330 calorias a cada 100 gramas, melancia, 30 calorias a cada 100 gramas. O bom é que você pode comer muito mais e ficar muito mais magro, né? E se sentir bem melhor ainda. menos inflamado, etc. Bom, então vamos começar, é... Ah, tá, só finalizando, eu acabei, isso acabou me motivando a disseminar esse conhecimento, já que salvou minha vida e em 3 meses eu era completamente outra pessoa, é... Eu acabei indo pra faculdade de nutrição, largando meu... Eu me formei em letras, mas acabei indo pra nutrição, é... Tem 7 livros publicados, eu tô indo pro 8º agora, tem um canal do YouTube lá com 100 mil inscritos já, é... É um Instagram, é... Facebook, muito, muito material gratuito online, tem curso, gente, tem curso online, tem muita coisa, mas no final da palestra eu falo, mas isso foi o que... Eu acabei fazendo isso pra compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, que é a informação que pode literalmente salvar nossas vidas, é... Mais uma? Eu adoro essa frase, não é a comida na sua vida, mas a vida na sua comida, alimentos vivos produzem corpos vivos, a gente nunca para pra pensar, mas uma banana tem vida, uma banana tem... O que é uma característica usual de todo organismo vivo? Nasce e morre, se é inanimado, não tem vida, comida industrializada, morre? A gente mostra lá, abatado do McDonald's, é... Uma década ainda, na mesma cara, banana passa uma semana fora da geladeira, já está começando a estragar, então isso é um bom indício da atividade microbiológica, atividade biológica ocorrendo ali, ela não tem cérebro, mas tem vida, então isso já começa a fazer a gente pensar sobre o que seria um alimento vivo realmente, né? É... Bom, a biologia indica 700 mil ou mais espécies compartilhando o globo conosco, e todas vivem de comida crua, 100% da natureza é crudívora, 70% a 80% em média são crudívoras veganas, crudívoros são radicais e não tem ciência por trás de dietas cruas, é o que as pessoas geralmente falam. É... Nós no higienismo adoramos chamar de a lei das similaridades, animais similares comem de forma similar, todo animal que se parece com uma pantera, um jaguar, uma onça come outros animais, ele não come carne. Carne é o que a gente faz, cortar o bifinho ali na brasa, e jogar sal, e limpar, e tirar o sangue, etc. Mas ele come o animal fresco, vivo, com sangue, linfas, pele, ossos, pele, ossos, órgãos, ele come o animal por inteiro, vivo, ele abate o animal vivo. Quando um ser humano conseguir pular em cima de um coelho, e matá-lo adentados, e se declarar saciado no final da refeição, a gente começa a questionar o nosso carnivorismo, ou onivorismo. Aí a gente tem, a gente usa a anatomia comparada para diferenciar a diferentes tipos de espécies. Aí você pode ver, por exemplo, herbívoros, os animais que comem vegetação. O ser humano não é herbívoro, por mais que os vegetarianos geralmente chamem esse nome, mas se você não consegue ficar de quatro num campo de grama, babando pela grama, e digerindo grama e ruminando o dia inteiro, você não é um animal herbívoro. Então, o cavalo, o burro, o jegue, o vaca, são reais animais herbívoros. Animais granívoros, possuem bicos pontiagudos para coletar os minúsculos grãos, papos para germinar os grãos, asas, até onde eu sei, seres humanos nunca nasceram com um papo para germinar, um bico para coletar minúsculos grãos de quinoa ou arroz, e muito menos asas para voar. Então, a nossa biologia nos classifica de tais animais como granívoros, animais feitos por consumo de grãos. Eu acho uma coisa muito engraçada, que a maior parte das pessoas, 99% do mundo, adora usar celular, computador, wi-fi, prédio, elevador, avião. Isso é o quê? Ciência. Só que quando entra para a ciência biológica, quando entra para a ciência médica, quando entra para a ciência nutricional, a gente gosta de desconsiderar e acreditar que a gente sabe de tudo, só porque a gente comeu desde o início da vida, e ouviu alguma recomendação médica desde o início da vida. Entretanto, até mesmo nós profissionais da área de saúde que saímos da faculdade, às vezes não ouvimos a ciência, porque o que todos os profissionais deveriam ter currículos, deveriam ter renovação de currículo anualmente para rever tudo o que é publicado e entra como consenso médico-científico na literatura a cada ano. Mas, infelizmente, nós saímos da faculdade com currículos extremamente ultrapassados e não somos atualizados anualmente com as evidências clínicas mais recentes. Como eu falei, o Orns publicou em 1993 reversão de doença cardiovascular, simplesmente com uma dieta plant-based e simples mudanças de estilo de vida, muito menos drástico do que nós, genistas, recomendamos. e ainda assim, a única forma comprovada a nível científico de reverter doença cardiovascular, ele provou também de reversão de câncer de próstata, não é... se a gente só tem uma forma até hoje comprovada de reverter doença cardiovascular, e câncer, pelo menos, no caso do câncer, um estágio não tão avançado parar a progressão, como ele mostrou, melhorar os biomarcadores, não deveria ser a forma aplicada para o mundo inteiro? Então, infelizmente, a gente não é atualizado. Então, aí a gente passa para insetívoros, animais que comem insetos, e os animais frugívoros, ou seja, que possuem duas pernas, dois braços, polegares opostos, capacidade de enxergar cores, capacidade de sentir o gosto doce, polegares opostos, permite-o a coletar frutas. Já pensou num leão coletando manga? Pensou num leão subindo numa árvore para coletar mangas? Ele não consegue subir na árvore, ele não consegue segurar a manga, ele não consegue sentir o gosto doce da manga. E seu metabolismo roda a base de gordura e proteína, quando o nosso metabolismo roda a base de glicose. É carboidrato. Tanto é que animais vegetarianos secretam amílase, a enzima para digerir o amido. Porcos, no caso de animais onívoros, como são os porcos, que são feitos para tubérculos, ou seja, eles têm narizes bem... 100 vezes mais potentes que o nosso para farejar. E possuem patas para escavar. E possuem amílase para quebrar batata dura. O que os seres humanos precisam jogar no fogo e jogar sal. Porque amido é insosso, aponta a nossa língua. Se você conseguir ter gosto em uma batata crua, você pode até acreditar que você é um onívoro. Mas enquanto nós não consumirmos batatas como porcos, carne como animais carnívoros, grãos como animais granívoros, a gente tem que realmente reconsiderar a classificação de onívoros, que a ciência nos dá. Então a gente usa a anatomia comparada e a taxonomia para classificar diferentes tipos de espécies e ver aonde seres humanos se encaixariam mais. Já que todo animal, toda espécie na natureza tem uma dieta específica. Só seres humanos que não. Eles acreditam que... Ah, eu como de acordo com o que tem na minha região. Só que... Você conseguiria viver no frio? Sem roupa? Sem parede? Sem aquecimento? Você vai para o... Polo... Para a Antártida e faz o quê? Mantém a temperatura basal dos trópicos. Seu corpo está em temperatura a mesma que você tem nos trópicos. Porque se você começar a baixar a temperatura, você morre. Você faz o quê? Você bota 10 mil casacos, você aquece de 10 mil jeitos, mas você continua uma criatura tropical. Você só consegue sair dos trópicos por tecnologia. Então, passa lá mais uma. Se observarmos a natureza, perceberemos que todos os animais nascem ou desenvolvem tudo o que precisam para garantir sua alimentação natural. Nenhum ser humano ainda nasceu com um fogão nas costas. Dr. Douglas Gray. Passa mais uma. Bonobos, os primatas hippies. É da onde a ciência acredita que foi a nossa última divergência da natureza. E os bonobos são chamados de primatas hippies porque tudo é paz e amor. Qualquer estresse que tem entre a raça, eles trocam sexo e frutas. No caso dos chimpanzés, eles já são muito mais agressivos, despóticos, patriarcais, ao invés de matriarcais, ou seja, nos bonobos, as mulheres que coordenam a civilização, enquanto nos chimpanzés, os homens que mandam, os machos estupram as fêmeas. E os cientistas acreditam que eles fazem isso porque eles consomem carne. Uma pequena quantidade de carne comparada ao ser humano usual. Uma vez por mês, em média. Mas, ainda assim, eles acreditam que é a diferença dietética. No caso dos bonobos, são veganos. Uma vez, eles foram vistos comendo carne em, sei lá, 60 anos, que nós já temos conhecimento deles por aí, ou 70 anos. Mas, obviamente, você tem que cogitar que até mesmo os chimpanzés, na natureza, quando falta comida, você daria qualquer jeito de sobreviver. Seres humanos, no Andes, naquela queda daquele avião, que tem até um filme chamado Alive, eles comeram pedaços das pessoas que estavam do lado no avião. Então, não tem como julgar um ser, um chimpanzé, como onívoro, se ele, às vezes, não tem comida. Até nós mesmos seríamos julgados como carnibais. O padrão dietético mais congruente com os microdesgastes é frugívoro. Os microdesgastes nos dentes molares de quase 20 robustos australopitécos da África são os dentes cruzados de chimpanzés, orangutangos e mandrios. Dentro das famílias taxonômicas, folívoros têm cérebros menores que frugívoros como o próprio New York Times escreveu a pesquisa do doutor Alan Walker em 1979 mostrando parâmetros dos nossos antepassados, ou seja, ele pegou raios laser extremamente avançados e analisou parâmetros dentários de inúmeros fósseis de seres humanos de 8 milhões de anos até o homo erectus, um último ancestral bem recente. Ele alegou que até o homo erectus os parâmetros dentários eram de animais comedores de frutas. Como o New York Times escreveu a pesquisa, fruta foi a base da dieta. Passa mais uma. E um dado muito interessante que ele cita ali é que os animais que comem folhas têm um cérebro menor do que os animais que comem frutas. Os pássaros que comem grãos têm um cérebro menor do que os pássaros que comem frutas. Os morcegos que chupam sangue têm um cérebro menor em relação dos que comem frutas. E a gente sabe hoje em dia que frutas têm fitonutrientes entre inúmeros outros fatores dietéticos que protegem o cérebro e auxiliam neurogênese. É só você ver como você se sente para raciocinar para uma prova depois de uma feijoada ou depois de uma refeição de bananas. Você não vai precisar entender neurogênese, neuroproteção e fitonutrientes auxiliando o funcionamento neurológico. Revolução do Neolítico, início da mudança. Mais uma. O Neolítico, que foi a era que nós, seres humanos, aprendemos que jogar uma semente no chão produzia uma gramínea que produz grãos armazenáveis que permite nos consumir ao longo do ano. Não é que nem fruta que estraga. ou em poucos dias você precisa estar sempre buscando novas fontes de frutas já que não tem geladeira, prateleira na natureza. Muito obrigado. O Neolítico levou a mudança, processamento de alimentos, nível de atividade física entre outros. Ou seja, a gente saiu de uma natureza arbórea, nômade, frugal, onde a gente passava o dia inteiro buscando por frutas e tendo muita atividade física para uma natureza estacionária baseada em grãos, em soços queimados, e aí com isso também baseado em queimar produtos de origem animal. Pedaço de animal, músculos, tendões, nervos e ossos, ossos não, né? Músculos, tendões, tecido conjuntivo de um animal morto, congelado há meses atrás, secreções mamárias de uma vaca, de um ruminante, menstruação não fertilizada de galinha e vômito de abelha, entre outras coisas que a gente consome através de um eufemismo chamando de mel, ovo, leite e picanha. Análises esqueletos mostram que essa mudança afetou drasticamente a saúde humana. Redução de estatura e do tamanho do crânio, problemas dentários, maiores níveis de doenças infecciosas ou nuzes ligadas às deficiências nutricionais. Mais uma. Bom, Paul Kolchekov, médico, em 1930, ganhou o prêmio Nobel por provar o que era chamado de leucocitose digestiva, não era algo fisiológico, mas sim patológico. Ou seja, toda vez que se come um alimento cozido, a gente tem um aumento nos leucócitos, nas células de defesa do organismo, nas células brancas, em até quatro vezes. Ose, aumento, leucócitos, leucocitose. E isso não ocorre com comida crua. Comida cozida e degeneração, o nascimento da epigenética e efeitos transgeracionais. O Dr. Franz M. Pottinger foi o pai da epigenética. Hoje em dia, a gente já sabe que a genética não é quase nada. Você pode ter um gene, só que ele nunca vai ser expresso. Ou seja, você tem um gene propício a desenvolver câncer, só que ele é como uma lâmpada. Se você não teve estilo de vida ruim e nutrientes ruins, ele nunca foi ligado. Ele fica sempre lá desligado. efeito transgeracional porque o que a gente faz nessa geração é passado por epigenética para a próxima geração. Então, a gente pode enfraquecer ou fortalecer a próxima geração de acordo com o que a gente, de acordo com a nossa genética, de acordo com a nossa epigenética, de uma forma que a gente vive. Ele pegou mil gatos, botou os mil gatos em quatro grupos e uma ele deu comida crua, dos gatos, natural, outra cozida, pausterizada e condensada. Ele deu a mesma comida, só que aumentou a quantidade de cozimento e aumentou um pouco da refinação do alimento também. O primeiro grupo era extremamente perfeito, dócil aos cientistas, reprodutivo, bem definido a nível anatômico, a nível reprodutor também, só que o segundo grupo já era mais doente. O quarto grupo era extremamente agressivo aos cientistas, extremamente doente em todos os parâmetros possíveis, como ele mesmo sugeriu. Demonstramos que manifestações alérgicas e distúrbios dentários comparáveis com aqueles que ocorrem no homem são consequência da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastrointestinais e problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. ossos frágeis, agressividade, perda de peso, perda da capacidade reprodutiva e dimorfismo sexual, aumento de natimortos, perda da coordenação motora, os gatos machos tinham características de fêmeas, os gatos fêmeas tinham características de machos. Eles perdiam dimorfismo sexual, começavam a não conseguir mais reproduzir, entre inúmeros outros problemas começavam a acontecer com os gatos, chegavam na terceira geração, eles morriam porque eles não conseguiam mais reproduzir. as mães davam nascimento a natimortos, como a gente chama, bebês mortos. Próximo. Cereais não participaram de nossa evolução. David Jenkins, um dos médicos mais famosos do mundo, o que criou o índice glicêmico que todo mundo ouve falar hoje em dia, publicando consumo de cereais é recente na revolução agricultura há 8 a 10 mil anos e, portanto, um impacto ínfimo no genoma humano. Antropoides, ingesta de fibra, ou seja, os macacos grandes que parecem conosco, tem uma ingestão de fibra 10 vezes maior que a DRI humana, que é as recomendações dietéticas para um ser humano no dia, em dietas iguais em calorias para nós, em dietas isocalóricas, mais similar ao nosso padrão ancestral. A recomendação de fibra, nós sabemos que fibra é inversamente correlacionado a todo tipo de doença crônica e melhora inúmeros fatores dentro do nosso organismo. Colocaram eles em uma consumo... Aí ele pegou três grupos, um numa dieta frugívora de frutos e vegetais, um numa dieta neolítica, ou seja, uma dieta rica em amido, pobríssima em proteína animal e uma na dieta da Associação Nacional de Câncer Americana, de colesterol americano, ou seja, uma dieta frugívora crua, uma dieta rica em amido cozida e uma dieta usual com carnes magras, aquela coisa para proteção, aquela mudança bem... Durante a era homeocena, que acabou há 4 milhões de anos, é consenso que a dieta dos nossos ancestrais era plant-based e rica em fibras e bem similar à dos primatas grandes da atualidade. Os dados apoiam o aumento no consumo desses alimentos em seu efeito de longo prazo na saúde do colo cardiovascular. Ele mostrou que todas as dietas tiveram benefícios. Essa que é a grande diferença. Até mesmo a dieta de carnes magras teve um benefício em nível de biomarcadores, colesterol, pressão, triglicerídeos, entre outros fatores que a gente mede dentro do organismo humano. Mas a que teve mais benefícios foi uma dieta frugívora. Então, quão rápido você quer... Uma coisa é certa, todos nós vamos morrer. Você entra nessa vida sabendo que você tem tempo de vida. A questão é, quão rápido você quer morrer e quão rápido você quer... Quão bem você quer chegar na fase adulta, na fase idosa. Quer que alguém esteja trocando suas fraldas para você, você esquecendo o nome dos seus filhos, não conseguindo mais produzir, ou quer chegar como um oknal aos 100 anos alegando fazer filhos e fazer sexo, trabalhando na lavoura, com a capacidade neurológica intacta. Tchau. Legenda Adriana Zanotto